O CASTELO DO CONDE STANLEY Dizem que a noite ouvem-se Muitos de bombas Carvalhadas sinistras Coisas de fantasma Simão, o fantasma do Trapalhão O que eu vou descobrir o nome do fantasma desse castelo É o Simão Simão, fantasma do Tão O novo filme de Renato Aragão Uma divertida abertura Do Trapalhão mais querido do Brasil Nós temos que tratar os fantasmas como gente Você sabe, desde a primeira vez que eu vi você Eu não consigo mais trabalhar direito Eu já não trabalho legal Agora embolou tudo Eu fiquei, fiquei Ele não é do tipo de fantasma que visita as mulheres Quando os maridos não estão em casa, né? Gostaram? É um colar que o Simão me deu Faz parte do tesouro dele Tesouro? Anel! Tá parecido um rei É, é mais ou menos Rei leoa Agora eu tô feliz Romance Tô feliz que até canto Só por causa de vocês E muita confusão em Simão, o fantasma Trapalhão Com Renato Aragão Dedé Santana Fernanda Rodrigues Marcelo Augustos Daniel Ávila Dirce Migliatti Oswaldo Loureiro E Luísa Mafalda E as crianças Bebe e Pedro Clique Apresentando Ivete Sangalo Participações especiais de Angélica Luciano Zafir E Roberto Guilherme como Simão Um filme de Paulo Aragão 25 de dezembro nos cinemas Alysá Nim A partir do ano Do ano Davi Pegumi Introduc sein